E aí, galerinha, mais um instalado com garantia. Doisinha de metal, né? Na torno de incêndio do meu amigo Daniel, tirou o original. É, originalzinho. Agora eu vou ver ele vai colocar, e entra aí, ó. Então, né? É, o cobrulhinho sem espelho esporte, cruzinho, tá bom? Instalado. E aqui, ó, só relíquia. Ele tá aqui, é só as naveceiras. Aqui também é uma puta de uma relíquia, né? Tá linda, ela. Aí, ó. Instaladinha, netinha, legal. Ó, que suavezinho. Bateu, pegou. Aí, ó. Doutor originalzinho. Tá, planta de réu. Aí, nossa relíquia aqui. Aí, que lindinha. Doutor originalzinho, até bom.